Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Ai Rafa, eu não acredito A Ana Clara não mudou nada Eu sei Ela chegou pra mim e ficou reclamando que não tinha bolo e nem mesa de doces Tá bom, mas Mari, eu preciso falar com você sobre outra coisa O que que foi? Então, a Julia chegou pra mim falando que no vídeo da festa de aniversário da Clara no ano passado Ela viu você usando poderes Ah não, mas como? Isso foi tipo um ano atrás Eu não sabia que eu tava no vídeo Pois é, ela lembrou do vídeo da festa por causa da festa de hoje E aí ela resolveu analisar o vídeo Porque ela chegou a achar que é a Ana Clara que tinha os poderes Eu sei, ela até falou comigo sobre isso E agora, ela acha que é você que tem esses poderes de bruxaria Ai cara, que droga Esse negócio de poderes sereia é tão difícil de manter escondido Eu acho que é uma questão de tempo Até que alguém descubra esses poderes nossos Bom, eu vou ter que inventar alguma desculpa boa, né, pra Julia E... A Ana, eu acho que ela tá ficando enfeitiçada pelo meu colar Como assim, enfeitiçado? Ah, Rafa, eu não sei, mas ela tava falando sobre, sei lá, um livro antigo Aí ela falou que quer o colar emprestado, eu não entendi nada E você? Bom, eu não vou tirar tão cedo Esse colar é o único jeito de eu, sabe, não virar sereia no meio da festa É, eu concordo Minha Rafa, você já pensou como esse colar funciona mesmo? Sim, eu já pensei Mas, sinceramente, eu não faço a menor ideia É curioso, né? Quem tem os poderes sereia usa um colar mágico pra não virar sereia E alguém que não tem os poderes sereia, quando usa o colar Pode virar uma sereia, um tritão quando encosta na água Sim, é estranho Mas por que você precisa de uma explicação? Ah, sei lá, eu acho que eu deveria ter dois diferentes tipos de colar, sabe? Tipo, um pra bloquear os poderes e outro pra dar os poderes É, é doido, é muito doido É tão doido que essa lógica humana nem tem explicação Não faz sentido A água cai na gente e a gente vira sereia Ah, pensando assim É, depois disso, acreditar num colar mágico é muito fácil Que bom que você tá ajudando a gente As suas ideias são muito legais Que bom que você tá gostando, Duda Você tá dançando super bem Ah, eu acho que a gente vai tá muito preparada pro teste amanhã A gente vai arrasar Também acho, Duda Mas vamos fazer mais uma vez Vocês estão prontos? Vamos lá Mariana, eu tô sabendo do seu segredo Meu segredo, Júlia? Que segredo, amiga? Eu vi o vídeo da festa da Ana Clara do ano passado O vídeo da festa? Ué, eu também vi E daí? E daí? Que na hora que a porta ficou congelada Dá pra ver uma coisa saindo da sua mão Tipo um raio Júlia, fala sério Você acha que eu tenho, o que? Super poderes que saem, tipo, raios da minha mão? Fala sério Ouve o que você tá falando Que coisa estranha É Talvez, tá meio estranho Meio estranho? Olha, Duda Eu não vi o vídeo Mas eu sei que tinha várias pessoas tirando fotos Com flash Talvez o raio que você viu Foi da câmera de alguém Hum Tá bom Mas continua o mistério da porta congelada Olha, Gat Geralmente, meu pai sempre fala que A explicação certa é a mais simples Não adianta você sair inventando uma explicação mirabolante Pra uma história que pode ser uma coisa simples Como um flash de uma câmera Música A onda vem Pra nos levar Até o mar Quero mergulhar Nesse imenso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar, o mar me abraçar Vou me transformar, sereias sempre Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar, o mar me abraçar Vou me transformar, sereias sempre Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar, o mar me abraçar Vou me transformar, sereias sempre